Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a relação conflituosa entre o jornalista, escritor, o famoso autor de inúmeros livros, um dos autores que eu leio regularmente, Rui Castro, e o cantor Roberto Carlos. Esse dispensa apresentações. É o maior nome da música popular brasileira e um dos maiores nomes do Brasil no cenário da música internacional. A gente sabe que o Roberto Carlos é complicado, e como a gente sabe, quem acompanha o seu trabalho, quem acompanha a sua carreira sabe que ele é muito complicado, principalmente quando se trata de dividir informações sobre sua vida, sobre sua biografia com o grande público. É uma coisa que ele gosta de fazer sozinho, através de suas músicas, através de suas cada vez mais raras aparições em entrevistas, e mesmo assim ele sempre deixa poucos recados sobre sua intimidade. Mas o Roberto Carlos é uma figura pública. É uma figura pública. Ela interage com muita gente. Portanto, a sua história não pertence somente a ele, como costuma afirmar o escritor, também escritor, Paulo César Araújo, autor da biografia Roberto Carlos em Detalhes, que foi banida das livrarias através de uma ação judicial do próprio Roberto Carlos e o recentemente lançado Roberto Carlos Outra Vez, que já foi a primeira parte, agora vamos à segunda parte. Mas olha, o tema desse vídeo é o Rui Castro versus Roberto Carlos. Eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre essa relação de conflitos entre o Rui Castro e o Roberto Carlos. Era o ano de 1983 e naquele ano o Rui Castro, um jovem escritor, talentoso jornalista, foi contratado pela revista Status para fazer um perfil do Roberto Carlos. E nesse perfil ele colocou informações sobre os amores do Roberto Carlos, sobre os muitos casos, os muitos relacionamentos amorosos do Roberto Carlos. Falou sobre a sua trajetória desde o nascimento lá em Cachoeiro do Itapemirim, tocou muito de leve sobre aspectos que retratam o acidente que ele sofreu na sua infância. Lá também em Cachoeiro do Itapemirim, sobre o qual o Roberto não gosta de falar absolutamente. Ele detesta falar sobre esse caso lá do acidente de Cachoeiro do Itapemirim, quando ele era apenas uma criança. Ali ele perdeu uma perna, tá? Aliás, perdeu uma parte da perna direita abaixo do terço médio, que foi uma grande sacada do médico que o socorreu nos primeiros momentos. Mas aí o Rui Castro foi adiante, falou sobre o começo da carreira, o final dos anos 50, né? Em 1959, quando ele lançou um disco louco por você, que ele inclusive não gosta desse disco. Rapidamente aqui, só uma pincelada. Esse disco, o problema dele é porque numa das músicas, o Roberto Carlos comete lá um falsete. Ele desafina, vamos dizer assim. Agora ele acha que, por ser renomado, não pode cometer erros. E ali eles fizeram uma série de intervenções na faixa, botaram os efeitos e tal, mas não deu resultado. E aí ele baniu esse disco da sua biografia. O Rui Castro também deu um toquezinho na sua matéria sobre esse disco louco por você. E falou sobre os casos amorosos do Roberto Carlos. Inúmeros casos amorosos. Agora veja bem, é claro que o Roberto Carlos, ele fala sobre preservar a sua intimidade. Mas nesse caso, o problema é o seguinte, ele tinha uma relação, ele estava vivendo uma relação com a atriz Miriam Rios. Inclusive uma relação que já naquele ano de 1983 começou a se demonstrar de conflito. Uma relação em que foi ali que eles iniciaram o procedimento de separação. Ele tem que ver o seguinte, que ele estava falando, não estou defendendo aqui o Rui Castro, estou colocando no contexto, né? Ele estava falando sobre o período principalmente da Jovem Guarda. E no período da Jovem Guarda, o Roberto Carlos era um garanhão, como se diz, né? Aí tem um livro que mostra que é o livro O Rei e Eu, do nosso amigo Nicolas Mariano, que agora se chama Esse Cara Fui Eu, que o Nicolas lançou agora um novo livro, agora em 2022, aos fãs do Roberto Carlos ele dedica, e coloca o seguinte, era um garanhão. Não é que ele coloque nesses termos, mas pela quantidade de conquistas amorosas no período da Jovem Guarda, jovem, bonito, rico e famoso. Imagine você nos anos 60 um cara com essas qualidades, com esses atributos. Agora vamos à matéria, tá? Eu quero falar para você, eu quero trazer para você a matéria que tratou sobre esse assunto. E o próprio Rui Castro, numa entrevista que ele concedeu à televisão, à TV Cultura, e em outras oportunidades também ele falou sobre isso, que ele chama o Roberto Carlos de censor e conta por que que houve essa problemática, tá? Entre ele e o Roberto Carlos, que ele foi processado, ele ganhou. Biógrafo de diversos artistas brasileiros, Rui Castro, reclamou da censura de Roberto Carlos. Foi no programa Provoca, da TV Cultura. Uma entrevista para o jornalista Marcelo Taiz, e ali ele afirmou que o cantor nunca foi um amante da liberdade. Ele fala sobre o Roberto Carlos, é claro. As rusgas entre os dois ganharam forças nos anos 80, quando na extinta revista Status, Castro publicou uma reportagem sobre o rei. Nela, ele detalhava alguns casos amorosos de Roberto ao longo de sua carreira. O resultado foi um processo judicial do cantor removido contra ele, o qual foi vencido por Roberto Carlos em terceira instância. Amantes da liberdade são o Caetano Veloso, o Chico Buarque e o Gilberto Gil. O Roberto Carlos, não. Ele nunca foi amante da liberdade. Ao contrário, ele é um grande censor. Não gosta que publiquem nada sobre ele, disse Rui Castro. Em outra situação envolvendo um jornalista, Roberto Carlos fez um acordo com a editora Planeta para que uma biografia não autorizada sobre ele não fosse publicada. O livro, Roberto Carlos em detalhes, de autoria de Paulo César Araújo, foi retirado de circulação na época, em 2006. Agora, voltando a falar sobre Rui Castro, na publicação do escritor, o jornalista falava sobre alguns casos amorosos de Roberto Carlos. Rui Castro até chegou a vencer o processo em primeira instância, mas terminou sendo condenado a pagar uma indenização ao cantor. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Recomenda o nosso canal para os seus amigos, familiares e admiradores. Tá ok? Um grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia, vamos adiante.